Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui na casa da Deise. Olha só esse céu, olha esse sol e olha essas roupas no varal. Fala, qual dona de casa que não ama isso? Esse ventinho batendo nas roupas, que maravilha! Que maravilha! Logo dá pra recolher tudo aqui já, gente. Kate e Maria tá aqui, só de zóio, ao invés de me ajudar. Só de zóio? Só de zóio, mãe. Como diz nossa amiga Grace do Depois de Sim, Maria Antonieta, trabalhando, né? Porque deu sol, Maria Antonieta, trabalha. Colocando a mão ali, porque eu lavei os panos de chão, gente. Peguei e lavei todos os panos de chão que eu tinha, gente. E coloquei eles ali, secaram, né? Eu coloquei eles ali pra depois eu recolher eles lá pra dentro. Tô com a mão pra não aparecer a placa, né? E dentro de casa tá um caos. Tá um caos, gente. Um caos, que você não tem noção. Ali, ó, tênis que não cabe mais no pé da Carol, pra mim passar pra frente. Que a gente foi colocar pra ela usar, não deu mais. Ele tá ali pra passar pra frente. Colocar as pantufas pra lavar. Essa pantufa eu consigo lavar na máquina, gente. Essa daqui já não consigo lavar na máquina. Tem que espirar o sofá. Organizar as coisas aqui que eu mostrei pra vocês, né? Dos aniversários do retorno das aulas da Carol. Comprinhas que o Jaysson trouxe aqui, gente. Olha só. Ai, geleinha de laranja, gente. Essa geleia de laranja, ela é muito boa. E eu amo esses potinhos que a gente pode usar depois pra colocar tempero, né? Ele trouxe também aqui a goiabada. Eu quero fazer, mas não vou fazer hoje. Talvez eu faça amanhã, gente, pro café da tarde. Quero fazer uma daquelas crepioca de forno com goiabada dentro, sabe? Ele trouxe uns ovos também, folha sulfite. E a comida, gente. Nada saudável, né? Mas vamos agradecer a Deus pelo nosso alimento, né? Carne moída, uma batatinha frita e o arroz requentado. Aqui na minha janela temos o quê? Coisa secando, né? Porque esse daqui, gente, tem esses furinhos aqui, ó. Eu sempre tenho que deixar ele secando ali. Tudo secando. E esses potinhos aqui eu quero usar pra colocar temperinhos também. Então, lavei, tá aqui secando também. E essa é a minha vista que eu sempre falo e sempre mostro pra vocês. E essa sou eu com a cara, o que é acabada, gente. Essa feridinha aqui, ó. Que tá aqui, ó. Eu mostrei pra vocês até lá no Instagram. Se alguém me acompanha lá no Instagram, a gente deve ter visto. Isso aqui, gente, como é que eu vou te dizer? Não é espinha, nada. É do estresse. Do estresse, gente. Olha só. Tá bem melhorzinha. Tá melhorando. Tem dias que ela fica pior, tem dias que ela fica melhor. E é assim. Mas, enfim, essa sou eu. Seja bem-vindo aqui na minha casa. Se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever. Vem fazer parte aqui do nosso canal. Vem acompanhar aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia na casa da Deise. E se tu é inscrita, muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada por estar aqui comigo. Sim, gente, já é tarde, mas eu não arrumei as camas ainda. Cama tá pra arrumar porque eu vou trocar todas as roupas de camas. Tanto aqui do meu quarto. Quantas roupas de camas aqui do quarto da Carolina. E hoje é sábado, né, gente? O dia oficial de acordar mais tarde. O dia oficial de almoçar mais tarde. Já vai dar uma hora da tarde, né? E segunda-feira a gente volta tudo na correria. Então, quer dizer, vou buscar a Carol 11 e meia. No máximo 15 pra meio dia a gente já tá almoçando. Então, a rotina vai mudar e a gente vai se adaptando à rotina, né? A gente se adapta às mudanças que a vida da gente tem, né? Então, a vida nada mais é do que uma constante adaptação às mudanças. Uma constante mudança. O que seria da gente se a gente não mudasse? O que seria da gente se a gente pensasse sempre da mesma forma? O que seria do mundo se todo mundo pensasse igual? Eu acho que às vezes a gente tem que refletir sobre isso pra ter mais empatia também com os outros, né? Pra saber que os outros são capazes, sim, de mudar. Que os outros são capazes, sim, de aprender. E que a gente pode, sim, confiar e acreditar que as pessoas podem ser melhores, entende? Então, gente, acho que uma reflexão que fica aqui pro vídeo de hoje pra vocês é essa. Vamos acreditar nas mudanças da vida. Vamos acreditar nas coisas boas que cada mudança traz na vida da gente. Vamos acreditar que atrás de cada obra que Deus faz na nossa vida, que atrás de cada obra que Ele faz, tem um porquê. Tem algo que Ele também quer nos ensinar, entendeu? Então, gente, vamos confiar mais em Deus e confiar um pouco mais também na humanidade, né? Porque, gente, ultimamente o que tá acontecendo por aí tá deixando a gente perplexo, desesperados. Mas se a gente não tiver fé, gente, eu não sei aonde a gente vai parar. Então, a gente tem que ter fé, porque se a gente só ficar ligado nessas coisas, a gente vai à loucura, à loucura, à loucura. Esse loucura, à loucura, à loucura que eu falei não é... Depois que eu falei que eu pensei, meu Deus do céu, ficou partindo aquele... Aquele do sábado à tarde que faz na Globo. Esqueci. Luciano Huck. Isso. Luciano Huck? É o Luciano Huck que fala loucura? É o Luciano Huck, né? Não era isso, gente, mas é só pra a gente não endoidar. A gente tem que rezar, acreditar. Rezar pelo próximo, quando a gente vê as coisas acontecendo com o próximo, às vezes não é da família da gente. Mas vamos rezar por ele. Vamos rezar até por quem a gente não conhece, gente, que tá passando tantas coisas. Gente, lá no Afeganistão, o que que é isso que tá acontecendo no Afeganistão, gente, em Cabu? O que que é isso que tá acontecendo? É impossível a gente assistir, a gente ficar... Como é que eu vou te dizer? Indiferentes a tudo isso que vem acontecendo, entendeu? Então, vamos rezar, vamos rezar e vamos ter fé, porque Deus é Pai. Deus é Pai e eu acredito. E você acredita? Se você acredita, confia nele. Porque eu confio. Terminei, gente, de almoçar. Agora eu vou secar essa loucinha aqui pra daí lavar essas louças, lavar esse fogão que ficou só pela hora, né? Deja, vou também lavar... Ó, tem dois ovos da última vez aqui. Vou lavar também a... Essa aqui que eu coloco os ovos, né? Deixa eu colocar os ovinhos aqui. Esse aqui também já pode ficar aqui. Eu vou colocar aqui também já pra lavar. Eu quero te mostrar... Eu mostrei pra vocês lá no Diário da Deise. Eu fiz um vídeo. Vou deixar até o vídeo aqui pra vocês verem. Sobre itens, né? Que facilitam a nossa vida de dona de casa, né? E um deles, gente, é esse daqui, ó. Que é... Esse daqui, na verdade... É como se fosse... É que sapólio é marca, né? Eu acho que é saponácio daí que se chama. Como é que se chama? Aqui é polidor de alumínio, tá vendo? O nome que se chama é porque sapólio, sapólio é marca, né? Esse aqui é esfrelux. Gente, eu amo demais pra lavar as panelas, né? Até as minhas panelas estão com uma... De um jeitinho pecado delas, né, gente? Até a dó delas. Porque eu tava sem esse daqui. Eu gosto bastante, gente. Ó, paguei R$5,50 ali na Astral. Daí eu já deixo ele aqui, ó. Já coloquei aqui pra ficar aqui do ladinho da pia. Pra quando a gente vai lavar, a gente já usar ele. E como ele dá brilho, ó. E ele limpa... Dá brilho sem riscar, gente. Tu pode usar ele tanto pra alumínio quanto pra inox. Só vou tirar o preço daqui já também. Eu não tinha tirado ainda o que eu queria mostrar pra vocês aqui, sabe? E eu vou deixar o vídeo aqui no box. Pra se vocês quiserem dar uma olhada nas outras coisas que eu mostrei por lá. Tá bom? Aqui no canto também tem coisas, olha, que o Jason trouxe. Que eu não guardei, gente. Não guardei. Só fui falando pra ele, vai colocando ali. A gente foi usando. Até a gente tava fazendo o controle. Eu tava anotando tudo que ele traz, os valores, pra saber quanto que a gente gastou no final do mês. No mês passado, deu R$940 e pouco por ali. Só que esse mês de agosto, gente, eu não consegui. Eu tenho algumas coisas anotadas ali no papel, que eu fui anotando, em vez de que eu não consegui sentar no computador pra passar pro computador. Na correria, né, gente? Daí eu peguei e acabei não fazendo. Daí a gente acabou usando coisa. Falei, onde que o Jason? Vamos deixar, fechar agosto agora sim. Em setembro a gente volta, né? Porque é uma coisa que a gente tá se adaptando aqui em casa. Primeiro mês que eu fiz foi de julho. Então agora eu vou fazer agora, porque a gente não faz compra todos os meses. A gente não faz aquelas compras mensais. O Jason vem trazendo, né, aos poucos. Ah, acabei de pendurar as pretas, gente. Tão aqui, ó, penduradinhas, tá vendo? Ali tá as outras, tá vendo? E agora aqui dentro estão as de fio, gente. Fio, lã, né? Coloquei aqui dentro, ó. Poeirinha, gente. Terminei agora de trocar a roupa de cama, gente. Trocadinho, coloquei essa colcha aqui com esse... É o jogo da colcha aqui, né? E coloquei, gente, aqui, olha só. Essas duas almofadinhas aqui, que elas não são dessa colcha, né? Mas eu gosto de usá-las junto aqui. Ou numa outra amarela que eu tenho, que é desse estilo aqui, né? E eu ganhei essa capa de almofada aqui, gente. Lá da Uds, ali personalizados. E eu não tinha colocado ela ainda. Daí hoje eu falei, meu Deus, eu não usei ainda aquela capinha. E olha que linda, gente. Que coisa mais linda, mais abençoada. E eles fazem pecinhas personalizadas, gente. Ó, tem almofada, eu tenho almofada. Tem moletom, tem... A Carol também tem moletom personalizado. É bem bacana. E olha como ficou legalzinho, como ficou lindo, gente. Ventinho batendo ali. Tô tentando fazer uma loucura, gente. Andando com o guarda-roupa no meio da casa, assim. Tô tentando tirar ele aqui do quarto da Carol, trazer pra cá. Pra fazer nesse escritório aqui, que era o escritório, o nosso closet. Ficar o meu guarda-roupa e o guarda-roupa da Carol ali, entendeu? E tô indo de pouquinho em pouquinho, mas tô indo, gente. Devagarinho, devagarinho também, pra não amolecer todo ele, né? Olha só, gente. Daí tu vai dizer, Deise, mas tu colocou esse armário aqui na frente da janela. Mas eu consigo abrir a janela ali de boas, tá? O que que acontece? É porque a minha ideia é pegar também esse armário aqui. E pelo menos uma parte dele, que nem assim, ó. Aqui é a parte que dá pra colocar os vestidos. Coisas na... Como é que a gente diz? No cabide. Então, esse aqui deixar pra gente colocar. Mas, de repente, naquela parte de lá, colocar tudo que tá aqui. E me desfazer dessa daqui. Colocar essa daqui pra lavanderia, entendeu? E aproveitar o meu guarda-roupa aqui. Esse guarda-roupa aqui, ele é enorme, gente. Então, deixar esse daqui pra mim e pra Carol. Com as nossas roupas dobradas, coisas assim. Entendeu? Até porque ele tem gavetinha aqui. Tem gavetinha do lado de lá. Então, a gente consegue dividir de boa, eu e ela. E o quarto dela, gente... Deixa eu até acender a luz aqui, ó. Ali é a sujeira que tava atrás do guarda-roupa. Daí, agora eu vou tirar, limpar ali, né? Essa parte aqui, gente, é o quê? Eu tinha aqui um quarto de atividades. Então, eu tinha coisas penduradas. Aqui, tipo um quadro branco que eu tinha feito. Aqui, eram uns espelhinhos. De quando a Carol era bem bebezinha, que eu tinha colocado espelhos na altura dela. E a gente precisa... Até vou pedir pro Jássio passar a massinha aqui nele. Passou a massinha lá, ó. Passar aqui as massinhas, entende? E a gente vê o que a gente vai fazer aqui nessa parede. A gente tava pensando se a gente ia colocar a cama dela pra cá. Ou colocar a cozinha aqui. Talvez agora, gente. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Daqui a pouco, não, né, gente? Eu tenho compromisso às nove horas da noite, né? Então, não é daqui a pouco. Agora, acabou de dar quatro e meia. Mas, a gente vai ali no pai e na mãe também rapidinho. Pra cortar o cabelinho da Carol. Eles vão cortar as pontinhas do cabelo dela. Uns quatro dedos. Tá bem comprido, né? Então, dá uma cortadinha no cabelo dela. Começa as aulas na segunda. Então, eu vou até lá. Então, daí eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu tava querendo. Mas, eu vou passar um aspirador ali. Passar um pano. Passar um pano aqui nessa parede. Não vou lavar a parede que nem normalmente eu faço. Porque daí só eu vou fazer outro dia. Entendeu, gente? Senão, vai ficar muito corrido, gente. E eu sou assim. Daí eu começo a fazer. E daí eu vou noite adentro. Mas, como a gente tem compromisso. Então, eu quero pelo menos, gente. Umas oito horas da noite. Já tá o quê? Relaxada, paradinha. De bem com a vida. Entendeu? Aqui são coisas pra doações. Aqui tem algumas roupas minhas que eu separei. Aqui tem algumas roupas minhas e da Carol. Tem tênis da Carol. Até eu te mostrei aquele tênizinho. Tá ali também pra doar. Aqui tem uns brinquedinhos também pra doar. Então, eu vou deixar aqui. Porque como eu vou lá depois da noite na casa da mãe. E as coisinhas da Carol. Eu passo pra Adelita, pra Laurinha, né? Então, daí eu vou levar já pra Laurinha. E eu tô pensando também nessa daqui, gente. Nessa daqui, se ela vai continuar aqui no quarto dela. E essa daqui. Então, é coisa pra próxima. Que hoje não é bem um dia de arrumar o quarto dela, né? Era um dia só de eu limpar a casa, né? E acabei decidindo fazer tudo isso, gente. Tem esse pedaço de MDF aqui. Que era de uma cômoda que ela tinha no quarto dela. E eu desmontei. Eu sempre gosto de guardar. Porque às vezes a gente usa pra alguma coisa ou outra, né? E aqui o quadrinho, gente. Tava atrás do guarda-roupa. Com as fotinhos dela de... De um ano, do smash the cake dela, sabe? Olha só que coisinha linda. Ela é linda, né? Mas eu tô dizendo assim que coisinha linda que ela era também, gente. Aqui ela tinha 11 meses, né? Essa daqui ela tinha 11 meses. Aqui também, mas aqui era na foto de 10 meses. Essa aqui de 11 pra 12, no caso, né? Daí a gente fez o smash the cake, gente. Com bolo mesmo. Mas quem disse que a menina queria? Ela chorou, chorou. Olha aqui a carinha dela aqui. Dá uma olhada na carinha dela de triste. E botou o doce na boca, nunca tinha sentido. Gente, cheguei aqui no pai e na mãe. E a gente vai... Eles vão cortar o cabelo dela, ó. O cabelo dela tá bem compridão. E a gente vai cortar ele mais curtinho aqui assim, mais ou menos, gente. Aqui assim no nocinho, tá vendo? Então essa parte que ficou aqui, a gente vai colocar... Vai cortar ela já em... Tipo um rabicózinho, que se fala, né? Pra... Pra doar, gente. E ó, o cabelo dela tá assim, ó. Tá bem compridão. Isso, ó. Vai dar mais ou menos... Ali, ó. Fica reta, Carolzinha. Isso. Aí. Isso, acho que é isso, né? Olha aqui, gente. Daí o pai fez ali, ó. Daí a gente tá cortando... A gente. A gente, no caso, ele, né? Tá cortando ali, ó. Daí aqui tá o... A partezinha aqui. E aqui em Joinville tem a Casa Adalto, que... Ai, que lindo! Já estamos em casa e, ó, o final do dia aqui, ó. Daí agora, gente, eu vou tomar café. Depois terminar de dar uma pirada ali e arrumar o quarto da Carol. Olha que lindo! A da Carol também tem que lavar o cabelinho. Gente, dá uma olhada aqui, ó. O lado de cá tá basicamente, né? Ok? A Carol tá ali conversando com a Alice. E daí aqui eu coloquei, ó. Tá aqui os coisas. Então eu vou terminar agora de aspirar, gente. Passar um paninho. Porque não tem como eu mexer mais no resto. Gente, que já escureceu e logo eu tenho que sair, né? Que eu falei pra vocês que eu vou sair. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Como é que ficou. Coloquei a mesinha aqui. Daí com as três cadeirinhas. E aqui no cantinho eu coloquei esse daqui, que é um cestinho, né? Que ela coloca as coisinhas dentro ali. Mas daí pra deixar aqui a mochila. Esse de baixo não deixei nada. Aqui deixei os bichinhos dela do Mickey e o Donald. Ali a Minnie. Com o quadrinho de Santa Carolina. Aqui, ó. Ficou do mesmo jeito. E daí aqui tá ali, gente, os cadernos dela. Porque daí amanhã eu já só vamos encapar. Que eu preciso da ajuda dele pra encapar esses livros aqui. Ele vai me ajudar a encapar os livros amanhã. Pra colocar na mochila certinho. Daí depois o que ficar que não vai levar pra escola. Eu vou botar no meu armário onde ficavam os livros antes, tá? Daí aqui ficou a cama da Carol. Ah, tá. Eu deixei o sofazinho aqui. Porque às vezes a gente precisa sentar aqui. Pra fazer a Carol dormir, né? Então vai ficar o sofazinho. O sofazinho vai conseguir ficar, na graça de Deus, assim vazio. Né? E os bonecas dela ali, ó. Aquelas ali são as bonecas que ela adora. Ah, tá. Essa daqui ela não dorme. Essa daqui eu tenho que ver certinho onde é que eu vou colocar. As outras ela dorme com as bonecas. Eu deixei ali os que ela não tá dormindo. Aqui ficou a casinha dela. E aqui eu coloquei novamente a cozinha dela, tá? Ficou aqui a cozinha. Só não coloquei a parte de cima do fogãozinho ainda. Mas talvez eu coloco a partezinha outra hora. E eu tenho que pegar aqui pra colocar aqui em cima, gente. Ali em cima eu tenho que colocar uma outra coisinha dela. E eu tô passando esse mop spray mesmo, tá, gente? E eu ia passar o outro mop ou um pano com o rodo. Mas decidi passar esse mop spray porque ele não molha tanto. E como eu já tô com a casa fechada, não tem problema. Então, daí na segunda-feira eu pego e passo o pano mesmo, né? Mas tô passando o aspirador. E olha só, ficou bem grande, né? Gostei bastante do jeito que ficou aqui. Ah, as massinhas ali eu tenho que levar pra lá também. Acabei colocando lá, gente, o abajur. Que vai ficar mais distante dela. Acho que vai ficar melhor ali. E ele ainda vai dar um reflexo bonito, tá? Daí desci o... O que eu fiz? Cadê a outra? Cadê? Ah, tá aqui. Tava procurando. Eu vou descer ela e vou colocar ela aqui junto com esses três. Tá vendo? Ó, devem ficar os três ali. O abajur e o resto... Como num passe de mágica, gente, ó. Finalizei a casa e agora estou aqui. Olha só a quantidade de... Oi, meu amor! Oi, Carol! Tô aqui na casa do pai da mãe. Que a Delita, o Cleber, a Laurinha já deu oi. A Jaque, o Jaiso, a Carol tá aqui. E nós vamos comer pizza, gente. Olha só as pizzas. Que coisas mais lindas. Esse daqui é com barbecue, eles estavam falando. Eu falei, nossa, eu nunca experimentei o barbecue. Estou louca pra experimentar, olha só. É bolonhesa com barbecue. Bologonhesa... Meu Deus, você não tem como errar, né? Olha esse com milho ainda que eu amo. Gente, essa daqui é com azeitona. Vamos comer então, gente? Bora comer! A Malu tá dando tchau também. Laurinha! Que lindo! Oi! É oi! Desculpa, é oi. A tia Deise que não entendeu. Hora de lavar a louça! Olha aqui. Lavando loucinha. Vamos secar. Estamos aqui também ainda papiando. Aqui, a dona Laurinha. Já que estava por aqui. Já foi pra lá. Mãe tá lavando aqui, ó. Lavar, né? Lavar, né? Olha só. Deixar tudo limpinho, tudo organizadinho pra começar o dia amanhã, né, mãe? É, começar o dia... Começa com a cozinha limpa, com tudo... Tudo limpo. Porque senão não tá organizado, né, mãe? Tá, tá bonitinho! Tá, tá. Agora, depois que eu casei, eu não peço mais pra deixar pro outro dia. Ah, é? É, é? É isso? Vou lavar a louça. É isso? Quando eu era solteira, eu sempre queria que a mãe deixasse a louça pro outro dia. Pra outro dia, mãe. Não lavar a louça hoje. Tá lá. Hoje em dia, tá lá. É isso? É isso, né? Hoje em dia, não sei que tem um meném. Posso ir lá lavar a louça? Mas falou, não, eu vou lavar. Daí eu... Falei, então tá, né? Vamos secar aqui.